Fala, futuros servidores do INSS, sem enrolação, olha só essa notícia aqui, pessoal! Concurso INSS, concurseiros devem iniciar a preparação agora. INSS articula com o governo federal a autorização do maior concurso público da sua história. Previsão de mais de 9 mil convocações, pelo amor de Deus, meus gente, pelo amor de Deus. O que eu vou ajudar vocês aqui? Eu quero perguntar de vocês, meus gente. Bora, vocês topam? Vamos montar um plano de estudos para esse concurso do INSS para você começar a estudar agora? Vamos montar? Então pronto, a gente vai montar aqui nessa aula aqui de hoje um plano de estudos ali semanal, dividindo ali as disciplinas para você meter bala, para você conquistar a tua aprovação. Mas antes, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, né? Tem um botãozinho ali, inscreva-se, vai lá, toca aí no sininho para você ativar, inclusive as notificações aqui, para você receber notificações de todos os novos vídeos que vão entrar aqui no nosso canal. Todo dia eu vou trazer aqui conteúdo para esse próximo concurso do INSS para vocês, tá? Bom, gente, olha só. Não sei se você já está sabendo, né? Está vindo aí o concurso para o INSS, cargo aqui de técnico do Seguro Social. Esse cargo aqui de técnico do Seguro Social, temos lá no INSS, cara, olha só, minha gente, mais de 20 mil cargos vagos, né? Então tem 20.320 cargos vagos de técnico do Seguro Social. Qual é o requisito para esse cargo? Nível médio. Então não tem idade, não tem altura, não tem nada, gente. É só basta ter nível médio e aí você vai poder trabalhar aqui no INSS, nesse cargo de técnico do Seguro Social, tá? É um concurso, que eu posso dizer para vocês, tá? Que é dos mais fáceis, tá? Então vai vir aí um mega concurso público, uma quantidade absurda de vagas e um concurso fácil. Por que eu digo que é um concurso fácil? São poucas disciplinas, tá? Temos ali uma ou duas que são as disciplinas ali, que é o carro-chefe mesmo, de verdade. Mas é um concurso que, cara, assim, não tem nem redação. Então, por exemplo, as disciplinas para esse próximo concurso do INSS são essas aqui, né? Temos ali ética, o regime jurídico, o direito constitucional, o direito administrativo, português, assinológico, informática e a Seguridade Social, né? E aí a gente, vou ser bem sincero aqui para vocês, gente. Fábio, tem que estudar todas as disciplinas? Sim, mas você vai estudar os assuntos mais importantes. E aí eu vou deixar isso para ser um próximo vídeo aqui que eu vou trazer. Aqui, eu quero trazer aqui para você, para você passar, ciclar todas essas disciplinas aqui, né? Então a gente vai fazer ciclo de estudos. E aí você vai sempre focar na disciplina que é a mais importante. Porque essa prova aqui, ela tem 120 questões, tá? Então ela tem 70 questões aqui dessa parte de conhecimentos específicos, onde temos apenas uma disciplina, que é a Seguridade Social. E as outras 50 questões são dessa parte aqui de conhecimentos básicos. Mais, 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 nós percebemos aqui que tem disciplina que é até mais importante, né? O direito constitucional, português. Então assim, passa nesses concursos. Um, quem nessa disciplina aqui você for bem. Então Seguridade Social ali, que é o direito previdenciário, né? Se você for bem ali nessas 70, você for bem nessas 70 questões, você já está com quase os dois pés. Os dois pés, não é nem um pé não, tá? Você já está com quase os dois pés lá dentro do INSS. E aí, se você vai também ir numa média nessas outras. Essas demais aqui, não é nem para gabaritar. Mas se você vai bem aqui e você mantém uma média, uma média boa nessas demais disciplinas aqui, nessas 50 aqui desse bloco conhecimentos básicos, cara, você vai sim entrar lá dentro do número de aprovados. Então assim, o que eu vou orientar vocês, tá? Muitos de vocês, muitos de vocês, Pô, Fábio, eu vou focar esse concurso do INSS, paga aí um bom salário, me dá estabilidade financeira. Só que eu trabalho, eu tenho uma vida corrida, como é que eu faço para estudar e tal. É o seguinte, gente, cara, será que você não consegue estudar duas horas por dia? Se programar para você chegar no trabalho ali, aí você chega em casa, toma um banho, janta, e aí você mete todo dia duas horas por dia de estudos? Ah, Fábio, mas duas horas por dia vai ser suficiente para eu passar por todos os conteúdos, para eu realmente conquistar minha aprovação? É porque essa parte dos assuntos que tem que estudar é a parte da teoria dos ovos de ouro, que são os assuntos mais importantes, que eu não vou tratar aqui nesse vídeo. O que eu quero aqui nesse vídeo, que você entenda, que duas horas por dia, passando pelas disciplinas que eu vou montar aqui para vocês, o plano, cara, é mais do que suficiente. Por exemplo, vamos aqui, vamos aqui para a minha tela, olha só. Vamos ver aqui um plano de estudos. Na segunda-feira, você vai chegar em casa e você vai estudar duas horas. Uma hora de português, uma hora de administrativo. Na terça, você vai estudar só Seguridade Social. Então, não é duas horas que você vai estudar por dia? Então, aqui na terça, você vai estudar duas horas, duas horas de Seguridade Social. Duas horas de Seguridade Social. Nossa, Fábio, por que na terça é só Seguridade Social? Porque Seguridade Social é a disciplina mais importante. Então, no teu plano semanal, é a disciplina que você tem que colocar mais energia. Na quarta, você estuda uma hora de raciocínio, uma hora de Direito Constitucional. Depois, você vem na quinta, de novo, só Seguridade Social. Mais duas horas de Seguridade Social. E aí, na sexta, você vem ali com Ética e Informática. E no sábado, de novo, Seguridade Social. No sábado, Seguridade Social. Fábio, regime jurídico único, faltou uma disciplina. Cara, eu tirei regime jurídico único, para caso eu esgote algum conteúdo ao longo das semanas. Eu esgote algum desses conteúdos, aí eu coloco essa que está ali, está na prateleira. Não é uma disciplina tão, tão importante. Então, eu coloco ela na prateleira. Então, aqui, percebam que em uma semana, você está passando praticamente por todas as disciplinas, quase todas ali. Mas a disciplina mais importante, que é a Seguridade Social, você está colocando mais energia nela. E é isso que muitos de vocês não sabem organizar. Eu acho que um grande entendimento que você está aqui, é realmente ter essa noção de como fazer esse plano de estudos aqui, semanal. Aqui, se você segue isso aqui, do jeito que eu estou te mostrando, cara, é impossível você não evoluir. Se você segue essa rotina aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Aí, alguém pode perguntar, Fábio, e o domingo? Cara, o domingo, isso aqui, essa informação que eu vou te dar aqui, cara, ela, assim, é uma informação que eu dou só para quem é meus alunos ali, tudinho, eu estou dando aqui para você, porque eu quero te ajudar. O domingo, ele é o que eu chamo de coringa. O que é o domingo coringa? É o dia que você vai descansar. Então, vamos lá. É o dia que você vai descansar, entre aspas. Vamos dizer que, nessa semana aqui, tá? Você estudou segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Cara, você não furou. Você não furou. O compromisso que você colocou com você mesmo, você foi lá e, pô, completou. Então, domingo, descanso, eu vou descansar, não vou estudar nada no domingo. Vamos dizer que, nessa semana, você furou a terça-feira. Ah, não vou colocar nem a terça, né? Não tem quarta, não tem dia de futebol. Ah, quarta é dia de futebol, tal, né? Para os homens aí, né? Aí você não estudou na quarta. Nessa quarta, você não estudou. Aí, tu tem que fazer o seguinte, o quê? O estudo da quarta, ele vem para o domingo. Aí, o domingo, você tem que arrumar duas horas do teu domingo para você estudar. Então, assim, o domingo... Ah, eu quero estudar todo dia, Fábio. Cara, eu não gosto da pessoa que coloca que vai estudar todo dia. Eu gosto da tática aqui de colocar o domingo como coringa porque o descanso faz parte também da preparação, tá? Descansar no domingo ali, assistir série, isso também faz parte da preparação, isso ajuda na memorização. Então, tem vários fatores que o seu domingo de descanso tira um pouco de estresse da pressão e você consegue ir aumentando o teu rendimento. Então, uma pessoa que não descansa, lá na frente, ela vai acabar perdendo o rendimento, ela vai acabar perdendo performance. Então, assim, o domingo de descanso faz parte da preparação. Mas você tem que conquistar esse descanso. Como que a gente conquista esse descanso? Estudando todos os dias, tá? Vamos embora fazer o seguinte, gente. Muitos de vocês aqui, muitos, 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 muitos de vocês, cara, vocês não sabem como estudar. Não sabem como estudar. Então, assim, é uma coisa que, pelo que eu tenho percebido hoje, as oportunidades estão aí, o concurso da INSS está vindo aí, e você talvez não agarre essa oportunidade simplesmente porque você não sabe estudar. Então, assim, eu preparei aqui um curso que é chamado de Guia para Iniciantes INSS. O que é esse guia, Fábio? É um curso onde eu vou te ensinar a estudar. Então, nesse guia, você vai ter aulas aqui onde eu vou te ensinar, a gente vai analisar todo o edital do INSS do concurso passado, que provavelmente vai ser igual esse próximo concurso. Eu vou passar para vocês já os assuntos mais importantes de cada uma das disciplinas, que envolve ali o módulo 2, a teoria dos ovos de ouro. Vou te ajudar a montar realmente um plano de estudos. E aí, você vai ter também técnicas de memorização e de foco. Então, assim, esse meu curso aqui, esse Guia para Iniciantes, tem um valor ali praticamente simbólico de apenas R$ 9,79. 12 de R$ 9,79. Então, assim, é um valor que eu posso dizer para você com o conhecimento que você vai adquirir lá dentro, é um conhecimento que vai te dar tempo, vai te dar velocidade, sabe? Então, até você entender como estudar, isso demoraria muito, mas aqui no Guia para Iniciantes, você vai aprender de forma muito rápida e vai evoluir de forma muito eficiente. Então, espero ver você dentro do Guia para você se matricular. O link está aqui na descrição e também está no primeiro comentário. Tem um linkzinho lá, vai lá, faz a matrícula que eu estou te esperando. Muito obrigado e vamos juntos! Tchau, pessoal! Um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!